Você quer tereré? Você não toma tereré homem? Não homem, você não toma Você toma tereré? Pronto, agora o Bicudo vai tomar tereré gente Porque tá muito calor, o frio que tinha aqui menino já foi embora já faz dia já Nós não sabemos nem para que rumo ele foi, mas o calor tá grande hein Homem, pera Toma, tá geladinha a bomba, acho que é por isso que ele tá Não, eu não vou te dar meu limão não Esse companheiro de tereré tá muito derramado gente Tá muito derramado mãezinha, esse companheiro de tereré Homem Chega Você tá fazendo é farra Você tá fazendo é farra É Você tá fazendo muita farra Você tá tomando tereré não, você tá fazendo é bagunça É porque a bomba tá gelada Por isso que tá fazendo essa bagunça Agora ele quer, olha que ele Estragando meu Deus do céu Homem, larga meu limão Olha o que você arruma cara Olha o que você arruma Bicudo Bicudo do céu Você vai me sujar tudo Homezinho Deixa eu segurar pra você Pera aí que eu vou te dar um pedaço Pera aí cara Ele gosta de limão Ele não pode ir ali ver o pezinho de limão que tá em cima Olha, olha Chega Chega então Olha a bagunça Olha a bagunça Então Olha a bagunça